Eu guardo em segredo Uma saudade sem fim Por te cabo verde Que és tudo para mim Eu guardo na saudade A tua maravilha Um abraço bem apertado Um abraço bem apertado Da minha gente lá da ilha Cabo ver Se eu não morrer Bom dia e de voltar Voltar para te ver Já vou ver Se Deus me ajudar Vou abraçar Dos amigos também Hoje vivo distante Com outros iguais Saber que o mundo escuta Saber que o mundo escuta A nossa voz Cabo ver Se eu não morrer Um dia e de voltar Um dia e de voltar Voltar para te ver Cabo ver Cabo ver Se Deus me ajudar Me ajudar Hei de abraçar A minha mãe A minha mãe Tchau 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 Tchau